Lição 6 Orando, Contribuindo e Fazendo Missões Lições Bíblicas do 4 Graus Trimestre de 2023, Adultos CPAD Revista, Até os Confins da Terra, Pregando o Evangelho a Todos os Povos Até a Volta de Cristo Comentarista, Wagner Gabi Data da aula, 5 de novembro Texto Áureo Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, Na quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então, disse eu, Deis-me aqui, envia-me a mim. Eis capítulo 6 versículo 8 Verdade Prática Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Introdução Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado a evangelização mundial exige três ações distintas, o orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Tópico 1 Orando pela causa de missões Item 1 A importância da oração na obra missionária Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Item 2 Interceder Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas, orar para que os corações das pessoas se abram a mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão, um para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebem a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Item 3 Despertar a igreja local para a obra missionária A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, e até mesmo, de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Tópico 2 Contribuindo para missões Item 1 O sustento dos missionários Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, e assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho o nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Em Mateus, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalonica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Item 2 Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Em Mateus, lemos E mais a juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Item 3 Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Tópico 3 A chamada para IR Item 1 Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas-novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres todavia, a um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Item 2. A chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra, o profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava, o profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento, o profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive o Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional o apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui, podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Item 3. Caráter e Testemunho na Obra Missionária Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do id e de Jesus. Note a expressão, Vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, Vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Item 4. O perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. A, ser escolhido por Deus. B, não ser neófitos. C, cheio do Espírito Santo. D, reconhecido pela igreja. I, ser aprovado nas tarefas locais. F, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. D, reconhecido pela igreja.